Tudo bem galera, vamos lá então? Começando a primeira luta do dia, teremos agora aí as apostas sendo encerradas. Temos de um lado o senhor Hardzera, voltando aí depois de um longo tempo no CDL com 80% das apostas, jogando de rachachim despertado, do outro lado segue linda, jogando de cavaleira das trevas com 20% das apostas, vamos nessa! Começa o primeiro round, outros dois, rachachim já chega acelerado no centro da arena, nova classe para a gente ver aqui brilhando. Primeiros ataques ali da segue linda, passam direto pelos iframes do rachachim. Shift botão esquerdo ali da cavaleira, bate na defesa também do rachachim, por enquanto nenhum CC conectado. Roda do destino, mais uma vez ali o rachachim sai de boa. Vamos mantendo a luta interessante, rachachim vai nas costas agora, conseguiu conectar o grab dele, lá vem a sequência, o dano é gigante! Mas a segue linda consegue puxar o escape ali antes da finalização, a primeira vantagem fica na mão do Hardzera, que consegue conectar ali o grabzinho maroto. Aquela cobra que sai do chão! A segue linda por enquanto está com o HP bem baixo, vai tentando sobreviver ali agora. Foi para cima, com para frente, F! Temos ali agora o rachachim no chão, a segue linda consegue puxar, forçar o escape em cima dele. Que legal! Está tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem um recurso nas mãos, a segue linda já recuperou praticamente todo o seu HP. Um primeiro round intenso ali. Temos mais uma vez o grab, acho que a segue linda não vai escapar de novo e aquele abraço não teve jeito, o segue linda fez aí um bom trabalho no primeiro round, mas acabou vacilando duas vezes para o grab. O grab, o grabzinho maroto, pega de longe. O primeiro round fica na mão do Hardzera, 1x0 para o rachachim despertado. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo round. Vamos lá, segundo round iniciado. Rachachim vai nas costas. Não, quem foi nas costas? O que aconteceu agora? Me perdi. Fiquei confuso aqui, tive a sensação que o rachachim teleportou nas costas da cavaleira, mas parece que ele bateu de cara com a roda do destino, foi para o chão e a segue linda passou o cerol. Em seguida agora o Hardzera consegue conectar uma rigidez, a segue linda já puxa o escape antes mesmo de cair. Está tudo igual já nesse momento, nenhum dos dois tem mais o recurso de escapar nas mãos. Mais uma vez stun, segue linda vai para o chão, pode ser que não levante mais, não tem mais escapar nas mãos e aquele abraço. Vitória do senhor Hardzera, conseguiu rapidamente conectar o stun. Aparentemente com o teleporte nas costas, foi nas costas, teleportou, stunou, flutuante, prolongou com o down smash ali ainda e aquele abraço não tinha como escapar dessa. Vitória então do senhor Hardzera, 1x2x0 para o rachachim.